O prefeito Juarez Rodrigues recepcionou também o governador Paulo Câmara nessa manhã de terça-feira. Três obras, ele já assinou ordem de serviço para aqui, prefeito. Trouxe ordem de uma quadra, trouxe dois trechos de estradas que ligam Machados a Paraíba e trouxe também um sistema elevado de abastecimento d'água, que é uma coisa que o Machado está precisando. Como foi esse encontro com o governador? Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Luiz Corrêa. Olha, Gonçalves, tudo que vem para a nossa cidade é bom. Bom, a gente hoje aqui está com uma dificuldade muito grande de água, muito. A gente está com dois caminhões-pipa e fizemos uma licitação de mais dois, porque a situação daqui está pecuada por causa da água. E então eu quero que o governador veja essa situação para resolver quanto mais logo. E quero dizer também, essa obra que ele está assinando aqui na ISAG, na quadra, é uma benfeitoria que ele está fazendo aqui para a nossa cidade. O pessoal só tem a agradecer essa benfeitoria que ele está fazendo. E também essa pista, esse asfalto que ele está fazendo daqui, que ele falou, né, que vai fazer de Machado para Orobó e Natuba, é uma benfeitoria muito boa que vai ficar para Machado, né, Machado e Orobó, que vai ficar a ligação aí junto. Porque Machado é um lugar preso, né, não chegou Machado, tem que voltar. E ele fazendo isso aí é uma benfeitoria muito boa que ele vai fazer para a nossa cidade. A gente percebe que a política está mudando um ato de grandeza, a sua independente de questões políticas, deixou de lado e recebeu o governador Paulo Câmara porque ele está investindo em Machado. É aquela situação, eu fui vice-prefeito dos mandatos no PSB e ganhei, me elegei no PSB. Eu não ia deixar de vir aqui, apoiar a vinda dele hoje aqui, eu não podia deixar de vir, né, Gonçalves? Porque, assim, com muito esquecimento que ele me esqueceu de, pelo menos, vir dar uma satisfação a mim nesses dois anos, mas eu não podia deixar de vir aqui falar com ele aqui, né? Parabéns pela atitude, prefeito. Obrigado, meu amigo, obrigado aqui.